Então hoje o dia está saindo de fotos por aqui com o Victor. Gente, as fotos estão lindas. E olha o Miguel aqui, ó. Caí. E a bomba. A gente já trocou de roupa e olha lá. Ainda tem fotos ainda. Então depois eu vou postar tudo lá no Instagram. Olha só. Olha o Miguel. E a gente está numa casa abandonada aqui. E olha que casa mais linda. Olha o quintalzão da casa, ó. E a casa está ali, ó. Abandonada. O Osmar queria morar aqui nessa casa. Eu queria. Não, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Vou mostrar a frente da casa para vocês. Gente, aqui é muito lindo. Eu não sei como que alguém pode abandonar uma casa linda dessa. Olha só a frente da casa. E ela ainda tem mais quintal para cá, ó. É um gramado lindo. Uma casa bem antiga, ó. E aí a gente estava ali naquela toalhinha fazendo foto. Olha o Miguel. Olha a casa. Ops. Opa. O Miguel destruiu o bolo. Olha só. Olha lá. O Vitor, ele quer ser pai. Então, ele está treinando no Miguel. Ele sonha em ser pai, o Vitor. Né, Vitor? Sim. De gêmeos, né? Vamos. 3, 4, 5, segura. 6, 7, 8, 9, 10. Escorrega. Escorrega. 1, 2, 3. E... Nossa, que rápido. Foi rápido demais. Tem areia aí dentro? Vamos. Dá a mão para a mamãe. Vamos. Vamos. Vamos que está fechando. Vamos. Vamos. Já viemos aqui no mercado e só tem a gente, porque o mercado está fechando. Só está a gente e os funcionários. Então, vamos pegar tudo rapidinho. É que nem aquele programa. Pega, 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 pega. É mais ou menos. O Miguel está ali, ó. Aí, qual você quer? Se vocês vissem a cena agora, eu saí passando por todos os corredores para ver o que a gente estava precisando. Vamos escolher um carrinho. Sempre que a gente vem aqui, ele escolhe um carrinho. Os carrinhos assim, baratinhos. Ó, a mamãe vai te mostrar qual que tem. Tem esse. Opa. Tem esse verde. É um ônibus verde. O caminhão, você quer? Então, vamos. Vamos, é um só. Esse daqui é R$4,50. Vamos. Gente, eu segurando todas as coisas na mão, e eu catei tudo o que a gente precisava. Fui procurar o Osmar, cadê? Ele sumiu. Né, Miguel? Não. Correndo, que está fechando o mercado. Corre, corre, corre. Ajuda a mamãe a levar o carrinho. Tem que levar lá para eles. Ajuda a mamãe a levar. E agora, ele foi se pesar a farmácia lá, ó. Vamos ver quanto que ele emagreceu. Quantas gramas? Dois quilos. Aham. Estou falando? É o Vitor. Estou falando? Ele comeu sorvete ontem. Sete, oito. Agora chegamos do mercado. Olha a minha mão. Sabe o que eu estou fazendo? Fala, mãe, o que eu estou fazendo. Estou com a mão na massa. Olha aqui, ó. Para abrir a massa, você vai precisar de um pau. Como é mais esse pau, mãe? Pode, bacana. Aí você pega ele bem firme. E vai fazendo aqui. Ó. Aí você consegue abrir a massa, ó. Aí você pega ela e vai torcendo assim, ó. A forma mais fácil. Não foi, mãe? A forma mais fácil. O que você está rindo? Não foi a forma mais fácil de misturar ela? Ó. Opa. Ó. A massa era dessa cor. Ela ficou dessa cor. E aí você me pergunta, como? Quantas horas que eu estou aqui, mãe? Fala, mãe. Duas horas passando. A bendita massa para fazer o bolo. Aí eu ia mandar para a minha amiga que está grávida. Para ela, quando eu tiver para nascer, para ela amassar uma massa americana. Pasta. É pasta? Por isso que é dura. Porque é pasta. Eu estava falando com a mãe. Se eu estivesse grávida, eu já tinha nascido, já. Isso aqui é duro. Parece que é molinho, ó. Bonitinho. Mas isso aqui é duro. Programas aí de bolo. Você vê? Eles todos lindos, maravilhosos. Colocando assim, em cima do bolo. Que nem um sol. Assim, cobrindo a cama. Mas aí... Eles não mostram a realidade. Vocês estão vendo? A realidade é essa, ó. Ela está sentada no chão. Tentando fazer um bolo para mim fazer umas fotos bonitinhas para vocês. Para colocar na capa aí do YouTube. Mas não está rolando, não. Eu estou tentando. Eu vou mostrar para vocês a foto do bolo. Eu estou na hora, está me mostrando, cara. O que é que tem? Expectativa versus realidade. Expectativa é essa, ó. Lindo, maravilhoso. A realidade vocês vão ver daqui a pouquinho. E agora, enquanto minha mãe está ali, ó. Alisando a massa. Eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou no mercado. Bolacha de leite da vaquinha. Tomate cereja. O Miguel adora. Olha a minha mão. A cor que está ainda. Alpino, por quê? Quem está de dieta é o Osmar. E eu não sou obrigada. Eu nunca tinha comido esse daqui. Que é com a pontinha branca, ó. Deve ser muito bom. Vou experimentar. Doce de leite. Chup-chup. Gelatina. Azeitona. Milho. Da outra vez eu tinha esquecido. Ovo. Leite. Essa bolachinha aqui o Miguel adora, ó. Biscoitinho de arroz, ó. Integral. Biscoito de polvilho, também para o Miguel. Cotonete, que não tinha em casa. Manga. Como a gente estava na correria lá, pegando cada um uma coisa antes que o mercado fechasse, eu peguei essas duas mangas aqui. E o Osmar pegou três mangas. Então, veio cinco mangas para casa. Abacate. Repolho roxo, que o Osmar gosta, porque agora ele come salada. Batatinha. Batatinha. Maçã. Limão. Laranja. É abacaxi. Mamão. Ó, esse mamão tá podre. Uva. Eu acho que o Osmar exagerou na uva. Olha quanta uva ele pegou. Banana. Que ele já pegou uma para o Miguel comer. Foi isso aqui, de mercado, essa semana. E aí, estamos na luta ainda do bolo. Não sei se esse bolo vai ficar bom. E olha a hora que é. 1h16 da madrugada. Eu tava com a lanterna ligada, porque eu fui lá no quarto. E já tá todo mundo dormindo. Aí eu não acendo as luzes pra não acordar ninguém. Minha mãe já foi embora. E olha só como ficou o nosso bolo. Que lindo! Eu coloquei em cima da forma que eu fiz ele. Mas ficou bonitinho, ó. Aí amanhã eu vou comprar o pratinho bonitinho pra colocar ele em cima. E tirar de cima dessa forma, ó. Gente, tá lindo! Olha só! Não ficou perfeito, perfeito. E se eu conseguir, eu faço um outro vídeo ensinando como que eu fiz esse bolo. Mas foi difícil. Vou tomar banho agora e dormir. Porque eu estou cansada de amassar bolo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até amanhã!